Papo, 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 papo. Tropa das Soteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá te envolve na puta E é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Fingi que a minha língua é pissizinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, papo, 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 Cida, cabunda, cabunda, cabunda Não tem jeito, com vous DJ Oliver O mais bravo de Cuiabá Trapa das solteiras, que é tudo baladeira Vem pro bar em Cuiabá, se tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá, te envolve na pataria É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Fingir que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que ela vem fazer o baile de gudeiro Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Fingir que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que ela vem fazer o baile de gudeiro Senta ca bunda, 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 ca E curapa